Centenas de pessoas unidas e orando contra a violência em Timon, no Maranhão. Quero mais notícias para que os nossos jovens de amanhã não sofram essa desgraça da violência. A manifestação percorreu várias avenidas da cidade, começando pela Rua 100. A Marcha pela Paz aconteceu em protesto contra a onda de violência que na última semana matou Lutson Moura Souza durante uma tentativa de assalto. Lutson não esboçou qualquer reação. Ele simplesmente se recusou a entregar o celular ao assaltante. E por isso, apenas por esse gesto, foi morto com um disparo fatal. E é exatamente pela banalização da vida que essas pessoas hoje protestam. Eu me sinto muito ameaçada, né? Porque a gente nunca sabe se sai de casa, se vai voltar com vida. Porque a gente sempre está ameaçando esses bandidos. Só Deus pode dar jeito, né? Nossas autoridades não estão fazendo nada pela gente, né? Quantos anos a gente vê os jovens se acabando aí pela mão do mal, do ladrão, que ninguém... A gente já pede, não pode fazer nada, né? Só sofrimento. Cartazes denunciam o medo e pedem um basta na situação. Camisas estampam os rostos de outras vítimas. A maioria jovens, como Lutson. Como coordenador da juventude da Igreja de São Francisco, ele estava preparando uma campanha contra a violência. Mas não teve tempo de ver a sua proposta ganhar as ruas de Timon. Eu agradeço muito a todos que estejam aqui compartilhando a minha dor. E era o que o meu irmão mais queria e por isso eu estou muito feliz por isso. Mas a dor é muito grande. Para uns, o freio na violência somente com mais violência. Mas se matassem, o que matassem, o que morresse também. Acho que tinha jeito. Mas para a irmã de Lutson, a caminhada é uma demonstração de que a sociedade pode ser mobilizada para cobrar soluções. Ela aproveitou também para fazer um desabafo. Meu irmão morreu porque simplesmente os bonitos dos governantes não têm a capacidade de investir o dinheiro numa segurança melhor, numa educação melhor, numa saúde melhor.